A vacinação da dona Olga está sempre em dia. Há anos, sempre que chega o final de abril, a aposentada de 75 anos de idade corre para a unidade de saúde para se vacinar contra a gripe. Claro que você tem que se proteger para depois proteger o próximo, né? E toda a vida eu me vacinei. E depois que a senhora começou a tomar vacina todo ano, os episódios gripais diminuíram? Não, diminuiu 90%. Porque a gente gripa, né? Normal, vem tempo quente, tempo frio, você fica meio descuidada e pode dar uma gripe. Mas não aquela gripe forte de ficar caída uma semana, não. Graças a Deus, não. Este ano, a dona Olga vai ajustar o calendário para tomar a vacina mais cedo. É que a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi antecipada em um mês. Vai começar no dia 25 de março. Para isso, o Instituto Butantan começou mais cedo a produção do imunizante fornecido ao Ministério da Saúde. A antecipação se dá em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país, associado à epidemia de dengue. Evitar o crescimento de casos de influenza ajuda a reduzir a pressão por leitos hospitalares. Isso pode comprometer a rede pública, privada, hospitalar, porque pode levar a um certo colapso nas internações. Então, aumenta a internação misturando com dengue, com outras doenças. E aí, aquela doença que pode ser evitável com vacina, o Ministério está procurando antecipar. O público-alvo é de crianças entre seis meses e menos de seis anos de idade. Na sequência, entre seis e nove anos. E depois, idosos, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, gestantes, entre outros grupos prioritários. O número de doses que virão para o Espírito Santo ainda não foi definido. O Butantan, que fabrica a vacina, ele vai, repassa essas vacinas para o Ministério e ele redistribui aí para os estados. Então, provavelmente, essa previsão aí para o dia 25 de março, ela deve ser concretizada aí pelo Ministério e nós, provavelmente, iniciaremos aí logo em seguida no estado. O diretor do Programa Nacional de Imunização disse que a campanha vai acontecer primeiro nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essa vacina é uma vacina inativada, é uma vacina que é segura, ela é licenciada e avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela protege. Protege principalmente contra as formas graves da doença e protege contra a morte, contra o risco de morrer.